Viver sem limite. O NBR entrevista de hoje entrevista o ministro da saúde Alexandre Padilha e nós vamos falar sobre o plano nacional da pessoa com deficiência. Obrigada por ter vindo, ministro, é um prazer recebê-lo. Obrigado, é um prazer poder conversar com vocês sobre essa iniciativa tão importante onde o Estado brasileiro começa a reconhecer que essas pessoas não têm limites. Às vezes quem impõe limites a elas são a sociedade, como nós podemos superar esses limites que a sociedade impõe. Ministro, o senhor é de uma pasta extremamente ligada, a pasta da saúde. O que a gente quer saber é o seguinte, por exemplo, ministro, existe como o governo incentivar programas ou como será este programa em relação à mãe que está grávida? Ela pode já descobrir se o bebê tem algum problema e como o governo pode ajudar nisso? A Rede Segonha veio exatamente para isso, que é um programa da presidenta Dilma para fazer investimentos desde o pré-natal até a assistência ao parto e depois o acompanhamento da criança até dois anos de idade. No pré-natal tem alguns exames que nos permitem detectar que aquela criança pode vir a ter uma deficiência. Isso ajuda não só durante o pré-natal, mas sobretudo preparar o parto e desde o começo preparar essa criança para o processo de reabilitação, exatamente para que ela não tenha limites. Então o exame de ultrassom durante o pré-natal, por isso que a Rede Segonha está colocando recursos para ter ultrassom para todas as mulheres, os municípios que participam da Rede Segonha. E o teste do pezinho, que já é no momento que a criança nasceu, é feita uma coleta de sangue, uma gotinha de sangue. Esse teste do pezinho hoje em alguns estados ajuda a detectar a existência ou não de três doenças que podem levar a pessoas com deficiência. Em alguns estados já faz, além dessas três, inclui a anemia falciforme e outras doenças do sangue, hemoglobinopatias, que podem fazer com que a criança possa ter no futuro até uma deficiência física. Nós estamos incluindo mais duas doenças, ou seja, o teste do pezinho será completo. Até 2014 ele estará em todos os estados. E com esse teste do pezinho você pode detectar precocemente aquilo que pode levar a uma deficiência, e sobretudo a deficiência intelectual dessa criança. E com isso, já logo depois do parto, começar a fazer os primeiros tratamentos, fisioterapia, as ações de prevenção, tipos de vacina que são importantes para essas crianças, preparar as outras ações como educação, área social, convívio da família. É muito importante o momento de avisar a família, de conversar com a família, e a família perceber que essa criança pode se desenvolver normalmente, pode ser uma criança sem limites, é esse que é o objetivo do plano. Então, ministro, quer dizer que se detecta cedo que realmente existe uma deficiência, a reabilitação é muito mais rápida, ela é muito mais eficaz se isso acontecer? Não só a reabilitação, mas inclusive medidas que nós temos que tomar logo no começo do nascimento para impedir, às vezes, inclusive a morte de uma criança como essa. O diagnóstico precoce, ou durante o pré-natal, já com ultrassom, ou no momento do parto, com o teste do pezinho, pode fazer com que você comece a fazer vacinas importantes para essas crianças, cuidados, às vezes essas crianças têm uma piora da qualidade de vida, ou até risco de morte por outras doenças, por pneumonia, problemas cardiológicos. Então, essa detecção precoce pode, inclusive, salvar vidas. Além de, nesses primeiros estímulos, já preparar essa criança para conviver com essa deficiência e com isso ter uma mobilidade motora melhor, ter maior capacidade intelectual, se desenvolver, ter convívio social com a família e com a sociedade onde ela vai viver. Ministro, eu tive a oportunidade hoje, no lançamento do plano, de conversar com algumas mães. E elas me relataram a dificuldade, por exemplo, de levar essa criança ao médico, ao dentista, ou você vai tirar um raio-x. Como é que vai ser feito? O governo vai preparar pessoas para atenderem? Nós estamos fazendo duas medidas importantes. Para você ter uma ideia, tem estados que não têm nenhum centro de reabilitação física, reabilitação intelectual, reabilitação auditiva ou visual. Com esse plano, todos os estados do nosso país terão, pelo menos, um centro especializado de reabilitação com as quatro deficiências. Além disso, nós temos cerca de 1.300 serviços que hoje são oferecidos, unidades, instituições, hospitais que atendem as crianças ou adultos com deficiência. Nós vamos fazer um processo de qualificação desses 1.300 serviços. Inclusive, nós montamos um comitê com as melhores instituições públicas e privadas, como a Rede Sara, o Instituto de Ortopedia de São Paulo, a Faculdade de Medicina da Unicamp, a Universidade Federal de Pelotas, a ACD, a APAI, as melhores instituições brasileiras que dão atendimento de qualidade às crianças e aos adultos com deficiência, para que eles façam protocolos que nos ajudem na certificação de qualidade. Ou seja, nós queremos financiar centros e serviços em todo o Brasil que dêem qualidade no atendimento. E para ajudar também as famílias na chegada até o serviço, em cada um desses grandes centros de excelência, de reabilitação, nós vamos ter transporte em saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde também vai dar junto com o centro, ônibus e vans adaptados a pessoas com deficiência para poder transportar as mães, os familiares e os pacientes do serviço de casa até o serviço especializado. Ministro, uma última pergunta. Acontece muito das pessoas precisarem de próteses por um acidente de diferentes maneiras. Isso ainda é uma coisa muito cara no Brasil. O que o governo pretende fazer a respeito? Tem uma grande mudança do Ministério da Saúde em relação a isso. Hoje em dia o SUS fornece a prótese para a pessoa, mas não garante a adaptação e a manutenção dessa prótese. Com esse plano nós vamos, além de financiar a prótese, nós vamos também financiar a manutenção, a adaptação, porque às vezes a pessoa durante a vida cresce, tem uma mudança na sua conformação e precisa de uma adaptação a essa prótese. Com isso também nós vamos poder financiar adaptações mais complexas, inclusive que às vezes são digitais, feitas em poucos centros no Brasil e são adaptações que inclusive melhoram muito a reabilitação dessa criança ou do adulto, da pessoa com deficiência. Às vezes uma prótese sem adaptação pode piorar a situação de deficiência dessa pessoa. Então com esse serviço tanto de aquisição quanto de manutenção, nós esperamos ampliar muito o acesso. E nós vamos ter oficinas ortopédicas para fazer as próteses, tem alguns estados do país que não tem. Então pelo menos todo o estado do país vai ter pelo menos uma oficina ortopédica do SUS, do Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios. E só para fechar a nossa entrevista, esse trabalho entre todos os ministérios, o senhor como médico, todo esse programa, o que o senhor espera? E eu espero em primeiro lugar que os estados, os municípios e a sociedade assumam esse tema com a prioridade que o Ministério da Saúde e o Governo Federal estão assumindo, pela Presidenta Dilma. Por muito tempo, inclusive na formação dos médicos como eu, se fala pouco de pessoas com deficiência. Nós estamos querendo chamar a atenção para esse tema, trazer ele com a prioridade de fato não só no campo da saúde, mas nas outras áreas e que permita que as pessoas que já estão superando desafios possam ter o apoio da sociedade, do Sistema Único de Saúde do SUS, de todo o Governo Federal, a superar ainda mais seus desafios. Obrigada, ministro. Foi um prazer recebê-lo. Um grande abraço. Muito feliz de poder conversar com vocês sobre o Viver Sem Limites. E eu falei com o ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.